Olá, nós somos o do Rios Araújo, eu sou a Geisiane Rios E eu, Adail Saraújo No concerto de hoje, nós selecionamos algumas obras do nosso repertório que busca valorizar um pouco a formação Nós vamos iniciar com uma música de um compositor muito importante para o violino que é do Paganini, a sonata concertata Depois, nós vamos tocar uma canção do Ginga que se chama Senhorinha Nós também vamos buscar nessa música valorizar a versatilidade da formação E para encerrar o nosso concerto nós vamos tocar Mourão, que é de Guerra a Peixe que é uma música com característica nordestina O violino tenta imitar uma rabeca Espero que vocês gostem, tenham um bom concerto Mourão, que é de Guerra a Peixe 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 E de Guerra a Peixe Mourão, que é de Guerra a Peixe Mourão, que é de Guerra a Peixe E de Guerra a Peixe Mourão, que é de Guerra a Peixe E de Guerra a Peixe Mourão, que é 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 de Guerra a Peixe Amém. 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 Amém.